Bom dia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas. Estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno nem inseta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Hoje você vai acordar. Ouvindo a palavra do dia, com esse salmo, essa oração, pelo menos três vezes. Deus está entrando com providência nas nossas casas. Nas nossas vidas. Em tudo que leva a nosso nome. O Senhor essa manhã despedaça o jugo de Satanás. O Senhor desebanha a sua espada afiada. E ele está fincando-a sobre a terra. Hoje é dia de vingança do nosso Deus. Sobre toda a maldade humana e diabólica. O Senhor diz que hoje ele abraça a sua igreja. E ele começa a punir os homens maus da terra. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Deus é o teu esconderijo. Deus é a tua rocha. Deus te sustenta. Deus te abraça. E Deus te garante vitória. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. E não esqueça, dia 18 de agosto, a partir das 20 horas, teremos uma live muito especial. Um culto de ação de graças ao nosso Deus. Um culto profético, onde eu vou estar orando por você, ministrando a palavra. Eu, juntamente com pastores e cantores convidados, vamos adorar o Senhor e orar ao nosso Deus por você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 18, que diz assim. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e meu lugar forte. Meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação. E o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor. E clamei ao Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quero começar declarando essa manhã sobre as nossas vidas. A bênção divina de Deus sobre mim e sobre você. A maior bênção que nós podemos receber do Senhor, ela não é financeira. Ela não é material. A bênção do Senhor não acrescenta dores. E a bênção maior que Deus tem pra nós essa manhã é a presença dEle. A unção dEle que despedaça todo o jugo. E nessa manhã de terça-feira. É no nome de Jesus que nós quebramos todas as cadeias do inferno. É no nome de Jesus que nós levantamos a voz dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, dos nossos ministérios, sobre os nossos casamentos, filhos e declaramos que Satanás não tem poder. O salmista diz, eu invocarei o nome do Senhor, meu Deus, na angústia. E eu ficarei livre dos meus inimigos. E a nossa oração essa manhã, Senhor, é levanta-te do teu trono e resplandece a tua glória sobre nós. Os nossos inimigos zombam dizendo, ha, ha. Quem o livrá-la? Quem segurará nas suas mãos? Quem poderá socorrê-lo? E o Senhor dos altos céus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que chamei o meu servo e a minha serva desde o sul, do norte, do leste e do oeste. E quando eu chamo, quando eu separo, Satanás não pode tocar. Esta manhã, enquanto eu ministro essa palavra do dia, esse devocional sobre você. Deus está quebrando o arco. Deus está quebrando o lança. Deus está queimando carros no fogo. Deus está trabalhando ao teu favor. Ele diz, não temas, porque a cilada foi desmanchada. Eu estou agindo pela tua vida. Não temas o pavor noturno, nem a seta que voa de dia. Não te molestarão, diz o Senhor. O salmista disse, eu vou amar o Senhor, porque Ele é a minha fortaleza. Na minha angústia, correntes de morte tentaram me agarrar. Os cordéis do inferno se levantaram contra mim. Mas quando eu invoquei o nome do Senhor, Ele quebrou tudo. Ele desfez tudo. Levanta a tua mão esta manhã comigo e declara assim, é no nome de Jesus. Nós quebramos agora todo o mal. No nome de Jesus, nós adentramos agora no reino espiritual e no natural. E nós denunciamos toda a afronta de Satanás. Toda a afronta humana. Nós rejeitamos agora pelo poder do sangue de Jesus. E nós declaramos a proteção do Senhor sobre a nossa vida. A proteção do Senhor sobre a nossa casa. A proteção do Senhor sobre a nossa parentela. Ah, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Vai dissipando agora, Senhor, as forças das trevas. Vai, ó Deus, enviando anjos para pelejar pela tua igreja. Aonde tiver um coração quebrantado junto comigo, Pai. Aonde tiver uma pessoa que te serve em espírito e em verdade. Aonde tiver uma pessoa que te ama, Senhor. Que o Espírito Santo agora possa agir de uma forma sobrenatural. Aonde tiver uma oração sincera. Entra, Senhor, rasgando, dissipando tudo aquilo que Satanás forjou. Tudo aquilo que homens maldosos forjaram. Ah, Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de batalha espiritual, mas a vitória é nossa. A vitória é nossa porque o nosso general de guerra, ele entra na frente da nossa batalha. Ele pelejará por nós e nós ficaremos calados. O Senhor é a nossa força, a nossa rocha, a nossa salvação. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que comanda a nossa vida. Há um estrondar no céu essa hora. O poder de Deus se manifesta sobre nós. Há um temporal que acontece. E um terremoto. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam dentro da prisão. E por volta de meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. De repente sobreveio um grande terremoto e abriu a prisão de todos. Começa a andar na tua casa agora. Começa a andar aonde você estiver. E declara comigo o terremoto de Deus. Vai acontecer aqui. Cadeias estão sendo quebradas. Enfermidades estão sendo dissipadas. Maldades estão sendo desfeitas. Palavras malditas sendo destruídas agora. Diga ao Senhor Jesus. Transforma todo o mal em bênção. O Senhor Jesus me sustenta. O Senhor Jesus abençoa minha casa. Anda, anda, passeia. Passeia no teu lar. Pisa forte. Marcha nessa manhã. E declara no sangue de Jesus a poder. No sangue de Jesus a poder. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse do milagre. Eu tomo posse da cura. Eu tomo posse da providência. Eu tomo posse da solução nessa hora. Hoje é um dia que você vai se surpreender. E você vai perguntar. Por que, bispa? Porque até o final do dia. Deus vai responder você. Teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida. Eles serão dissipados como a folha seca no vento. Deus os levará para longe. É hoje. Hoje o dia que Deus marcou. Ah, vai acontecer o estrondar na terra essa hora. Labacá, labaxô, rabacanda, rabacai. Há uma chuva de caçubianda, rabacai. De pedra. Que cai sobre a terra, sobre a vida. Daqueles que praticam maldade. Há uma chuva de peste e de praga. Labaxô, recanda, rabacai. Que não atingirá a casa do justo. Mas tocará naquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E que blasfema contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje é dia de vingança, diz o Senhor. Os céus declaram o poder de Deus. A natureza declara o poder de Deus. Os animais declaram o poder de Deus. O vento declara o poder de Deus. A água declara o poder de Deus. E eu, como ministra do evangelho do Senhor na terra. Como embaixatriz da palavra de Deus. Como profetiza. Declaro o poder de Deus agindo essa manhã sobre nós. Manifesta, Senhor, a Tua glória. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Ai, Jesus, queima os carros no fogo. Levanta-te, Senhor. Tem vitória, querido. Tem vitória. Levanta a Tua cabeça. Ainda hoje, Deus vai te dar resposta. Ainda hoje, Deus vai te honrar. Ainda hoje, você vai se alegrar no Senhor. Não esquece de ouvir essa palavra hoje. Quantas vezes você quiser. Bota bem alto na sua casa. Na sua rua. Na sua empresa. Na sua igreja. Declara. Eu declaro o poder do meu Deus sobre a minha vida. Agora, canta comigo. Canta comigo. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar e amor sem fim. Canta esses dois louvores hoje. Pelas plataformas digitais. Coloca aí. Procura. E canta. Declarando. A vitória é minha. Pelo sangue de Jesus. A vitória é minha. Pelo sangue de Jesus. Eu convido você a ser um dizimista ofertante do Ministério da Palavra do Dia. Ou, se você deseja ofertar na minha vida, em comemoração ao meu aniversário, eu vou estar orando por todas as ofertas lançadas, por essa semente lançada sobre a minha vida, quinta-feira, dia 18, na live ao vivo. Você pode fazer a sua oferta ou depositar o seu dizimo na agência do Santander 0108, conta 13007019, disto 4, CNPJ e PIX 40358-687-1000, ao contrário, 56. Que o Senhor multiplique essa semente que você tem lançado na minha vida. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor multiplique todos os dízimos, ofertas que você tem lançado. Que me ajudam a fazer a obra ainda mais e ajudar pessoas. Que o Senhor te prospere de uma forma abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amanhã, se o Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.